Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Valdemóveis. Este é o armário de uma porta com vidro e sem vidro e nicho, da Cozinha Pérola. Manual completo que contém nome e número de cada peça. Ao abrir a embalagem, confira os seguintes itens fundamentais para a montagem. Parafuso chip chato Cavilha Prego e fixador para forro Parafuso estrutural Fixador para vidro meia lua e parafuso chip chato Parafuso chip chato e dobradiça de pressão reta Puxador metalizado Pistão a gás de força normal Identifique as peças já colocando seus acessórios. Fixe o vidro 1467 na porta báscula 5785 com fixador para vidro meia lua 1400. Parafuso as dobradiças e o pistão a gás na porta de báscula 5785 Parafuso a lateral estreita 5784, lateral esquerda 5775 e divisão menor 5777 Parafuso a prateleira fixa 5782 na lateral estreita 5784 e lateral esquerda 5775 Parafuso a prateleira 5775 no local indicado Parafuso a prateleira menor 5781 Parafuso o tampo 5774 na lateral estreita 5784 e lateral esquerda 5775 Coloque a porta no local indicado Fixe o puxador Pregue o forro estreito 5783 e forro do armário 5779 Pronto! O seu armário está pronto para deixar a sua cozinha ainda mais bonita Colegial! O seu armário está pronto para deixar a sua cozinha é baseada Até a próxima!